Aô, lá de coração cachorro, lá de coração O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Aô, lá de coração cachorro, lá de coração Toma, 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 toma na quequinha Toma, 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 toma na quequinha Toma, 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 toma na quequinha Abre a boquinha, toma na quequinha Abre a boquinha, não vou pra esse mole de gravida essa novinha Não vou pra esse mole de gravida essa novinha Papo de duas equipes, as coisas do caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pro talebal Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado, vou mandar pros alemão Lá de coração cachorro, lá de coração O Titi Carno bem rico é o Titi da cachorrada Toma, toma na quequinha Abre a boquinha, toma, 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 Atravessar a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Vou mandar pros alemão